Bom dia, bom dia aos ouvidos da DBC, ao Departamento de Jornalismo da DBC. De fato, a gente, o SEBRAE promove, junto com a Prefeitura, junto com a FESC, o mutirão do empreendedor individual e o evento do dia 26, quinta-feira pela manhã às 9 horas, a gente tem um evento programado na Praça do Mercado Municipal, de São Carlos, para tentar coroar esse movimento, na verdade, São Carlos está chegando a mais de 3.500 empreendedores individuais e a gente fez uma ação que não tinha sido feita nos anos anteriores, junto aos telecentros da FESC, na semana anterior, na semana do dia 16, fizemos aí, tivemos em cinco telecentros, aproximadamente 160 pessoas participaram em dias separados, e a gente divulgou em barcos mais populares a orientação, como as pessoas podem se formalizar pelo mecanismo do empreendedor individual. O empreendedor individual, hoje, no Brasil, é a forma mais rápida de se ter uma empresa aberta para as pessoas que vão faturar naquela atividade até 60 mil por ano ou 5 mil por mês. E é também o tipo de empresa que menos recolhe impostos, recolhe em torno de R$33,00, R$33,00 a R$36,00, dependendo da atividade por mês. Então, tem sido incentivado muito a formalização das pessoas, que tem como principal benefício o acesso ao INSS, à Previdência Social, via aposentadoria, salário e maternidade, auxílio-doença. Isso a gente vai explorar bastante no dia 26, através de uma apresentação. E na quinta-feira, dia 26, na sexta-feira, dia 27, a gente tem um plantão do SEBRAE, dentro do SEBRAE, na Rua 15, que se a pessoa chegar e ela tiver na iminência de se formalizar, ela pode usar a nossa rede de computadores, vão estar presentes pessoas da Prefeitura, contadores que apoiam essa ação na cidade, sempre apoiam essa ação, e a pessoa pode sair formalizada do SEBRAE também nesses dois dias. Qual o horário de atendimento nesta quinta e sexta-feira? O evento na Praça do Mercado começa às 9 horas, a gente deve ter a apresentação feita a partir das 9h30, e o atendimento no SEBRAE também é concomitante, é das 9h às 17h, uns dois dias no SEBRAE. Agora, na Praça do Mercado, a pessoa pode ter a palestra de manhã e pode vir no SEBRAE na sequência, tarde, depois do almoço, que ela vai ter um acolhimento aqui dos contabilistas e das pessoas do SEBRAE. Jornal DBC Web